Olá a todos, bem-vindos novamente ao canal de Pai Sebastião Kim Bandeiro. Está sempre nos ensinando aí a gente fazer nossos rituais, nossos trabalhos. Pessoal, o vídeo de hoje é para aquela pessoa que não está aguentando mais as injustiças cometidas por alguém. Aquela pessoa que não larga do seu pé, aquela pessoa que está sempre fazendo um feitiço, fazendo uma intriga, falando mal, enfim. A vida dela é só a perseguição e a gente não aguenta mais, chega um ponto que você estoura. Eu tenho que fazer alguma coisa para essa pessoa largar do meu pé, se preocupar com algumas coisas para ela. A vida dela tem que começar a ter problemas para ela esquecer da gente. Isso aí todo mundo passa por isso em algum momento da vida. Então hoje a gente vai ensinar aqui um ritual para vocês. Desde já, já dizendo que esse ritual da cebola, a pessoa, isso aqui é a cabeça dessa pessoa que está lhe incomodando. Nós vamos batizar essa cebola, uma cebola grande, tá? Nós vamos rechear essa cebola. Porque nós vamos batizar com o nome desse nosso inimigo, essa pessoa que não para de incomodar. Essa pessoa que não sai do nosso caminho. Já pedimos várias vezes, mas não tem jeito. Essa pessoa não para. Ela tem que ser impedida. Não é para matar nem nada, mas a pessoa terá bastante problemas. E esquecerá por um bom tempo da gente. Tá certo? Bom, de antemão, tem que ser feito isso aqui. Não pode ser feito dentro de casa. Nós, obviamente, não faremos. Nós mostraremos como se faz. Tem que ter um local específico. Pai Sebastião, onde posso fazer? Qualquer cantinho. O canto que tiver da sua casa. Aquele galpãozinho. Aquele lugar esquecido. Quanto mais sujo é o lugar. Quanto mais escuro for o lugar, melhor. É nesse lugar que você vai se organizar com os objetos que nós vamos usar aqui, com o nosso material. E é ali que você vai executar isso. Porque ele vai ficar velando por sete dias nesse local. Não pode ser dentro da nossa casa por causa da energia desse ritual, desse trabalho. Tá certo? É, principalmente, onde tiver crianças, né? Jamais. Dentro de casa, jamais. Tem que ter um local específico. Mas é tudo coisa que a gente tem em casa. Você, de fácil, fácil conseguir. É, o planejamento. Quando você começa a planejar para fazer esse trabalho, esse ritual. Você já começa a separar os ingredientes. Por exemplo, um ovo. Precisamos que esse ovo esteja podre. Esse ovo tem que apodrecer. Como que eu faço? Já deixe ele aí, se programe para os três dias para fazer esse ritual. Já deixe ele no sol. No sol que ele vai apodrecer. A cor do ovo não importa. Não importa que ele esteja podre. Pois o ovo, sem estar podre, ele é degenerativo. Então, não é o que a gente quer. A gente não quer que a pessoa passe bem. A gente quer que a pessoa passe mal. Então, esse ovo, ele tem que estar podre. Se ele não estiver podre, ele ajuda na limpeza. E não queremos limpeza, né? Então, nós queremos ele podre. Aqui nós temos um pouco de carne moída, ó. Aqui nós temos um pouco de carne moída. Essa carne moída é importante que ela esteja estragada. Podre também. Colocamos o ovo. Pegamos um pouco de carne moída. Ou outra carne qualquer. Tá? Uma pelanca. Foi limpar uma carne. Sobrou as pelancas. Tudo que estiver estragado, você pode usar para fazer esse trabalho. Para rechear essa cebola. Para rechear a cabeça dessa pessoa. Tudo. Portanto, já deixa um pedaço de carne. Aquela pele de galinha. O que você limpou, que você ia jogar fora, você já lembra. Deixa junto com o ovo no sol. Quanto mais podre tiver, melhor. Pregos. Nós vamos usar aqui pregos enferrujados, tortos. Do jeito que você achar. Arrancados de tábuas, achados na rua. Sete pregos. Nós vamos precisar de sete espinhos. Preferência limoeiro. É a preferência do limoeiro. Mas são sete espinhos. Não tenho. Tem uma roseira perto da minha casa ou na minha casa. Pode ser. Precisamos de sete espinhos. Pimenta. Todo tipo de pimenta que você tiver. Será usado. Todo tipo de pimenta. Ó. Podemos pimenta também. Pode ser essa que a gente tempera a comida e tudo. Não tem importância. Tem que ser bem ardido. Vinagre. Cravo. Tudo que for forte. Irá para dentro dessa cabeça. A cabeça dessa pessoa. Limão também. Tá certo? Então vamos botar a mão na massa. Quando você for começar a fazer. Três dias antes. Você já vai estar juntando o material. E você já vai estar imaginando essa pessoa. Você vai estar já direcionando. Para que essa pessoa pare. Para que essa pessoa saia do seu caminho. Desapareça. Pare de fazer maldades. Pare. Já foi pedido para você. E você não para. Só que você não tem coragem de ir no terreiro. De encomendar alguma coisa. Então você mesmo vai fazer em casa. Em primeiro lugar. A gente vai declarar essa cabeça. Declarar essa cebola. Cabeça de quem é. É a cabeça do fulano de tal. Ou da fulana de tal. Desde a hora que a gente coloca a mão na cebola. Essa é a cabeça da fulana de tal. Então você está batizando essa cebola. E nós vamos cortar essa cebola. Vamos abrir uma tampa nela. Aqui mais ou menos em dois terços. Aqui. Um terço para cima. Dois terços para baixo. Abrimos essa tampa da cebola. Abrimos a tampa da cebola. Nós temos que bloquear essa cebola. Use um prato. Use um pires. Nós temos que bloquear essa cebola por dentro. Nós vamos rechear essa cebola. Ah pessoal. Vamos tirar aqui com cuidado. Com a faca. Cuidando para não se machucar. Não se machuque. Essa cebola vai voltar para cá. Então a gente larga um prato. Porque a cebola ela é ardida. Estamos abrindo a cabeça do fulano ou da fulana. Comece a falar. É a sua fé. É a sua vontade. É a sua raiva. A partir de hoje fulana ou fulano. Vocês não ficam mais no meu caminho. Pare de incomodar. Pode ser aquele amigo do serviço. Do emprego. Que quer o seu lugar. Que está fazendo fofoca. Que quer lhe prejudicar no trabalho. Aquela pessoa amante. Aquela mulher que quer destruir a vida da sua família. Não importa. Essa pessoa vai sair do caminho. Porque a cabeça dela vai ferver. Ela vai ter bastante problemas. Pessoal. Aqui ó. Guardamos essa cebola aqui. Guardamos essa cebola aqui. O que sobrou fica no prato. A nossa cebola já está bloqueada. Agora vou mostrar pra vocês aqui ó. Vamos ter dois pedaços de papel. Papel em branco. Sem linhas. Tá? E nós vamos escrever sete vezes o nome da pessoa. É importante pra esse ritual. Pra esse trabalho. Se saber o nome completo da pessoa. E a data de nascimento. Pai Sebastião. Eu não sei. Posso as sete cruzinhas? Não. Você tem que saber o nome da pessoa. E a data do nascimento. É importante. Seu inimigo ele pesquisa a sua vida. Ele sabe tudo de você. Pra ele atacar. Então quando você vai fazer esse tipo de negócio. Esse tipo de trabalho. Você tem que saber. Também da vida do seu inimigo. Use das mesmas armas. O nome da pessoa. Embaixo a data de nascimento. Sete vezes. Escrever o nome. Embaixo colocou a data. Escrever o nome. Embaixo colocou a data. Sete nomes. Sete datas. Nos dois papéis. Escrever o nome. Fulano da Silva de tal. A data de nascimento. 30 de fevereiro. Fulano da Silva. E a data de novo. Nos dois papéis. Com lápis preto. No papel branco. Tá certo? Então você fez já isso aqui. Nós vamos colocar esse papel aqui. Dentro da cebola. Ele vai entrar dessa maneira na cebola. Um virado pra cá. Não tem importância que o papel. Seja um pouquinho maior e que saia pra fora. Um virado pra cá. Ó. Virado pra cá. E o outro ao contrário. Virado pra cá. Vamos fazer uma cruz. Formato de uma cruz. Com o nome da criatura pra cima. O nome da criatura vai estar pra cima. Forramos a nossa cebola. Forramos a nossa cebola. Fizemos uma cruz. Com essa mesma faca. Nós vamos começar a furar esse papel. Furar esse papel. E já espraguejando. Que a sua vida. Que você tenha vários problemas. Que você pare. Que você largue do meu pé. Faça vários furos nesse papel. Agora a gente começa a rechear essa cebola. Entramos com a pimenta. Qualquer tipo de pimenta que você tiver aí. Vá recheando essa cebola. Vá colocando tudo aqui. Que arde. Tudo que está estragado. Tudo que é podre. Vá largando aqui dentro. E chamando o nome dessa pessoa. Vá falando o nome dessa pessoa. Que você tenha muitos problemas. Vamos largar sal. Largamos pimenta. Vamos largar cravo. Bastante cravo pra ferver aqui dentro. Pra arder dentro dessa cebola. Nós temos a nossa carne. Que está estragada. Sua pelanca. Tudo que você pegou. Tudo que está ruim. Tudo que não presta aí. Que você ia botar fora. Que está usando na cozinha. Vai rechear essa cebola. A cebola ficará recheada. Com isso. Que está estragado. Que está podre. Tá certo pessoal? Nós vamos entrar com os sete espinhos. Nós vamos cravar. Sentir que ele entrou lá dentro. Que ele pegou na carne ali da cebola. No corpo da cebola. Nós vamos largando pelas laterais. Aqui o espinho. Vamos largando pelas laterais. O espinho. Sete espinhos na cebola. Na cabeça dessa pessoa que está incomodando. Na cabeça dessa pessoa que não para de nos importunar. De falar mal. De fazer fofoca. De fazer injustiça. De fazer trabalhos. Sete espinhos. E começa a ficar bonita a nossa cebola. Sete espinhos. Nós vamos cortar esse limão. E nós vamos colocar vários. Várias gotas de limão. Esprema esse limão aqui dentro. Esprema esse limão na cebola. Bastante limão na cebola. Essa cebola que caiu aqui. Nós podemos trazê-la para cá. Uma parte dela. Ou toda ela. Traga ela para cá também. Está certo pessoal? Começamos a fazer o trabalho num prato. Num pires. Num prato. Mas temos que ter um pote. Com tampa. E agora que entra esse pote aqui. Com tampa. Onde nós vamos colocar. Essa cebola aqui dentro. Ela tem que caber aqui dentro. Tá? Antes disso. Nós vamos fechar a nossa cebola. O vinagre. O vinagre. Tudo que você tiver. Que é ácido. Que é estragado. Que é podre. Taca para dentro da nossa cebola. Nós vamos fechar a nossa cebola. É a tampa da cabeça do nosso inimigo. Está correndo. Desculpe. Mas está. São mudanças de tempo aí. Está feia a garganta. Pessoal. Vai correr um suco aqui de dentro. Essa cebola vai começar a largar um suco. Por isso é importante esse pote. Agora aqueles pregos enferrujados. Tortos. Não distorça os pregos. Aqui nós vamos fechar a nossa cebola. Pregos grandes. Eu só tenho aqueles pequenininhos. Aqueles pequenininhos não servem. Grandes. Pregos grandes. Achou na rua. Achou no material de coção. Naquela tábua velha que está tirada no quintal. Achou na parede. Vai arrancando. Enferrujados e tortos. Completamente tortos. Surrados. E com a ferrugem. Essa ferrugem vai comer a cabeça dessa pessoa. Sete pregos. Vamos fazendo na volta. Para fechar. A cebola já está fechada. Não cai mais daqui. Não sai mais dessa cabeça aqui. Eu tranco a tua cabeça. Fulano de tal. A tua cabeça já está fervendo. A tua cabeça já está fervendo. E vamos largar os sete pregos aqui. Espraguejando. Falando. Deu de justiça. Terminou. Acabou para ti. Para de falar. Para de fazer feitiço. Para de estragar a minha vida. Para de falar mal da minha vida. Tá certo? Então aqui é a cabeça do inimigo. Essa pessoa que não larga do seu pé. Que não para. E aí nós vamos largar dentro desse pote com tampa. Agora aqui nós vamos largar. Quebrar o ovo por cima disso tudo. Nós vamos colocar bem aqui no meio. Aquele ovo que você deixou no sol. Aquele ovo que você deixou estragando. Ele será quebrado por cima. Você vai quebrar o ovo aqui. Você quebrará ele aqui. Que ele escorra. E você vai deixar ele espetado aqui. Tem essa cabecinha da cebola aqui. Pendão aqui. Você vai deixar ele aqui no meio dos pregos. Mas você vai furar ele aqui. E ele vai escorrer por cima dessa cebola. Ele ficará posicionado em cima dos pregos. Escorrendo a podridão. Aqui a gente encerra. A gente faz essa pessoa ficar com vários tipos de problemas. Ela vai correr para médico. Ela vai correr para um lado. Vai correr para o outro. E vai largar de seu pé. Vai esquecer que você existe. Porque esse é o nosso objetivo. Que a pessoa pare. Que a pessoa esqueça da gente. Certo pessoal? Esse trabalho tem que ser feito na rua. Na rua. E nós precisamos fazer esse ritual. Não pode ser dentro de casa. Por causa da energia. Isso vai ficar velando por sete dias. Com uma vela de sete dias preta junto. Você vai acender essa vela de sete dias. Por isso tem que ser na rua. Num canto protegido. Onde nenhum animal chegue. Ninguém chegue. Toda vez que você lembrar dessa pessoa. Você tem alguma coisa podre durante sete dias. Largue aqui dentro. Largue dentro do pote. Deixa aqui dentro desse pote. Esse pote vai fora. Depois você vai colocar esse pote no lixo. Todo esse material. Depois você vai jogar numa vala suja. Num esgoto sujo. Em algum lugar. Você vai largar todo esse material. E o pote vai para o lixo. Por isso pega um pote velho. Tá certo? Então esse é o ritual para a pessoa. Esquecer de você. Quebrou o ovo. A podridão começou a correr por cima dessa pessoa. Ela vai recolher tudo aquela safadeza. Podridão que ela fez contra você. Vai voltar para ela. E ela vai começar a correr para um lado e para o outro. Para tentar resolver o que está acontecendo na sua vida. Mas vai esquecer de você. Chega. Acabou. Terminou. Essa pessoa não vai incomodar mais. Acabou. Terminou. Não tem mais o porquê ela lhe procurar. Não tem o porquê mais ela falar mal de você. Ela vai esquecer totalmente. Tá certo pessoal? Pai Sebastião tem três ovos podres. Quebre dentro desse pote. Durante esses sete dias. Vá botando coisa aqui. Vá deixando essa pessoa cheia de problemas. E ela esqueceu de você. Tá certo pessoal? Deixe seu like. Compartilha. Desculpe aí a tosse. Mas esse inverno está horrível. Tá certo? Deixe seu like aí. Deixe seu comentário. Se inscreve no canal. Que a gente está sempre aqui ensinando novos rituais. Novas simpatias. Novos trabalhos. Para lhe ajudar. Obrigado.